Mata, 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 mata Mata, 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 mata Mata, 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 mata É assim então Se não tem gasolina, bota corante no toque O que vocês querem ver? Sangue Se não tem gasolina, bota corante no toque O que vocês querem ver? Sangue Vou, 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 vou Daí carai, daí carai Daí carai, daí carai Daí carai, blou, blou, blou Lá Freestyle 3 3, 2, 1, Rima! 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 Se eu batalho no complete de meia favela alma Eita caralho, entra escama Bom, 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 bota aí caralho Bota aí caralho, bota aí caralho Você falou até de gachão, só que no filme é rima e nada Pode enterrar ogang, se toca tal o aviso a viver o da copa Sei que você não entende, olha só como meu mano aqui tá sem sorte Posso até levantar da minha copa, mas não merece teu teclado, por favor Esse que é o freestyle, meu mano, olha só como cê é pra barroco Pra você falar que é homem pra mim, mas também ele tem que ser homem dobro Esse que é o freestyle, olha só como eu sou pistaleiro Você foi tirar a alma, não pode batirar, morreu porque atirei primeiro É verdade que cê não entende nada na minha frente, mano, vou ser magata Você quem ganha aqui no terceiro, não vai verdadeiro Puxando o saco no apresentador, então mano, você pega Sabe, mano, que está aí quem agrega, você é o cavalo, mano, essa porra Cê se fudou porque cê tá na minha sede Eu não sei o que é isso, fala pra mim, repetei minha raiz Você não entendeu, mano, por que essa porra, mano, eu sou a mente Então você falou, mano, que eu não sou homem dobro, você é esquisito Claro que eu não sou de bom, bate lá da mão, aqui eu sou homem trito Só que você é um homem trigo, pior, você é invariável Falou que eu tô nessa cela, logo uma cara e cortei o indomável Esse que é o freestyle, você fala merda, meu mano, aqui pode pá Não é que eu preciso puxar o saco no apresentador, que é meu talento, onde eu vou chegar Não vai chegar nada, mano, porque na verdade aqui pode pá Você vai falar o que vai chegar, só que o merelo está aqui, aqui pra parar Então já falam que é indomável, como pra mim você é inteligente Você realmente era indomável, só que você teme a fila da frente Se você é um homem na sua frente, não, mano, eu sou um louco, a gente já vai ser duelo Você é uma pedra no meu caminho, sua ódio, eu tenho vários contos e um castelo Eu tenho um freestyle tomado, e aqui isso eu não aturo Se você é uma barreira na minha frente, eu sou grinha, eu pulo o muro Você falou que é castelo, mano, eu vencielo, por isso aqui é brincadeira Realmente você é um castelo, só que se fudeu é castelo de areia O local você entendeu, mano, você sabe que eu tenho rima Essa porra, mano, eu sou bem cá, desde o seu castelo e o ruínas Você deixa o castelo aqui e o ruínas, meu mano, só que hoje você não tem sorte Meu arquiteto é Deus e a minha estrutura sempre é mais forte Desde que eu sou freestyle, meu mano, aqui tu se fudeu Minha fé é muito elegante, meu mano, aqui nessa noite você Realmente, mano, seu castelo, só que agora você toma um pau Você é aquele dos três portinhos, só vou pro trabalhar, viu, com outro mal Então agora, entendeu? E agora, cê sabe, eu te mato De jeito que o homem faz, essa porra tem de ser burro Hoje na frente, eu matei esse capaço Ooooooooooo Muito barulho, muito barulho, muito barulho É barulho Isso é só na cima, caralho Caralho, caralho, caralho Não funciona não Caralho Caralho É boia, eu me perco Vou sempre dar as palmas, mas Barulho pro terceiro lance Isso é complexo, isso é seletivo Diretor para a votação, certo? Barulho para quem gostou das divas do Macario Meirelles Vocês um pouco mais do Macario, certo? Girados em 3, 2, 1 Macario para a próxima fase A salva de vós para o Meirelles Que batalha linda Que batalha linda